instinto ébano, siga lá então ébano, é assim que se já ouvi já ouvi a cheiro já ouvi, por acaso foi a primeira cena que eu fiz na live porque eu curto já a cena dele há muito tempo se eu ao mesmo som acho que é isto bora lá então acho que é isto produção do Benji próprio do Benji ainda não ouvi mas já, tudo o que ele faz ou quase tudo pronto está do caralho e já que falei nele o som de comer eu ouvi a primeira vez num react curti a brava a cheiro já, a cheiro está do caralho e ele é um gajo é um gajo de 5 estrelas já que estava a falar do Benji próprio-se para o Benji pelo som de comer está diferente está diferente de tudo que ele fez até agora pelo menos tudo que eu conheço lá mas está do caralho por isso bora lá já me estou a dizer que esse beat do Benji está feio os beats dele são quase todos os feios saque a catana com o diabo acartando a carcaça de quem vem de Ivar parto a canzana com o Baco embarcando a canalha no bem-vindo e mar se é fim do mês vou para o bar até ver a dobrar a adubar o fígado e bolsar tiro dos três como ao VAR é louvar o posse alargar o sócio e nem sou de ao VAR no chat até visto a manto o meu trabalho é dar coça a vários tenho o mesmo a picha grande vai com o mangalho que esteja a coça a vários todo o teu lixo é gang no instrumental eu vou só lavar isso todo o meu nicho é sangue no instrumental eu vou só lavar isto se me quetarem onde eu ando é assim que parem quando eu mando estou sicko na área de ambulantes sem me quetar e ando branco no pico da área dou um pacante sou-me quitar e ando no campo do tipo par e ando no banco low kick car e que eu arranco para tricotar a lírica alimar a pica acreditar a guita lapidar a vida ti quem tá quem cita assim copar a escrita é assim copar aqui é liquidar a sina de quem não tem vacina e nunca teve vacina tuga que caduca na burocracia encontra uma labuta que te toca azia quem todo o caso ia levar uma razia ver-te no mic isso é rigor mortis Rita Gore isto é esquizofónica visofone bicho o vismo é foda deliria em órbita arricanmortis ouvindo a morte então liga a morte imaculada rimaculada o topping isolada a vida que eu acho que é topping o lirença vive eu achar que é topping preso na minha triple C livre no sentido que é triplo de um coube e te vi tu tô louco ia cavar o joio sem espigar o trigo desfoque é mó que eu não diga roxo sem foco e nota que só vim dá nojo na minha linha assim tom que a roxa se foca nota ela fica roxa não sei se falei na forma que eu dropo dá tenso valeia enforca o meu bloco tá tenso baleia com o karma que evoca o tempo preço paguei há tempo fraqueja pá que é quem colhe o teu dread rasteja pá que é sem dot e por dentro traqueia decolada a porta por dentro tranqueia vento esfaqueia e assim tupeia na minha cama eu só digo merda com o peida na cara assim viro sem tupeia humana sem tipo peia que manda só com verbo reia tal derrama no crânio vale derrama no campo e o que afasta o pacanto afasta a carreira num ano tu afasta a carreira um ano o 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 A cana estou sentado e a cana está a vergar A grande a acumular a janta Sem carar a canpa como a Lara Manca, todo o manca Teu nó divagando, divagando em vida Nó divagando, profano com vida Fígado em pranto, gregando a bebida Se outra vez shimano, shimano eu não queria Não mada a cigana que se engana na sina E eu sem dormir, capuz adruída Puxa-me aqui, para a luz que endromina A fusca te mira, a fusca te mira Robert, que é isto? Este gajo tem uma métrica, que nossa senhora Já, é verdade Está com uma métrica boa O flow dele está bom Mas isto Eu acho que é Eu não quero mentir Mas acho que é o primeiro som Que eu ouço dele Acho que sim E fez-me lembrar um bocado O som que o Benji tem com o Com o Com o prof Que é o É um lírico de vídeo Que é tipo numa cena de jogos E a Wallpaper numa cena de jogos E aparece O background E aparece a letra Fez-me lembrar um bocado isso A parte do Benji Quando ele rima Mas está do caralho E o Benji Foda-se Que é esta merda Abusaste mesmo aqui Foda-se Esse beat Switch Que domínio da língua portuguesa Também é verdade Mas sem dúvida Para mim O que mais me marca aqui É o beat Já o Benji aqui brincou O Benji aqui abusou Mas abusou muito Foda-se Vamos deixar aqui Vamos deixar um próprio suporte Pois tente E Benji Foda-se Abusaste Já O Benji aqui abusou Como a caralho Mas abusou Bué Foda-se Já está Está do caralho Rua Obrigadão E pela partilha Que eu não conhecia Obrigado Obrigado Obrigado.